Submundo Me esquece falar a tua cena, a merda do projeto Me esquece underground mas estás por cima do meu teto Eu sou underground, só digo a verdade Só tenho uma personalidade, faz parte da minha identidade Não sou como certos genesis deste movimento Falam tanto de sentimento, mas no fundo é só fingimento Abre os olhos e repara, para quem tu mandas dicas Aqueles que tu criticas são os que tu imitas Não passas por uma personagem que não sabe o que é mensagem Fatigas sem pensar e ofendes a tua própria imagem Hás com esperança que o people não avança Estás à espera da mudança, mas há gente em confiança Que trabalha e não descansa, esses não pensam como tu Porque não querem a liderança Não vale a pena, não somos homens com interesses Pessoas que desconfiam, andam poucas muitas vezes Mas acabam surpreendidas porque nós não somos desses Nós não somos desses, nós não somos desses Já estou forte em cada rua, é um boato Estás mal falado e mediado E há pessoas que fingem tão bem que são perintes em teatro Tu tens as tais tendências de buscar influências De ser tu próprio e tu vai as tuas próprias previdências Tu tens ideias que ouviste, falas daquilo que nunca sentiste É porque tu é mais-te que estás influenciado É que você é o mais triste Essas dicas que tu imitas As pessoas que tu criticas Só pensão para os verdadeiros E eu não curto dinhe parasitas E dizes que és fiel à tua cena A m***** das teu projeto Só pensão para os verdadeiros Só penso ao posto da Davis e eu não curto de parasitas Dizes que és fela a tua cena, a merda do teu projeto Dizes que és underground mas estás por cima do meu teto Eu gosto de estar cá em baixo a fazer uma obra prima De rima após rima, não sou como os comerciais Só penso na platina, a essas vedetas Eu nem quero vê-las, portão a tudo a representar Uma bandeira de 50 estrelas Olha bem para ti, para a tua figura ridícula A escola da vida não te aceita e anula a tua matrícula A mim não me interessa quem é o melhor ou o pior Mais importante é aquele que se dedica por amor Há uns que fazem por gosto, há outros que fazem por fama Esses conseguem ser mais falsos do que um povo, é a paisana Considero-me verdadeiro porque consigo dizer não há dinheiro E dou-me a cagar para o filha da puta que está em primeiro Não venho com intenções de ser ouvido por editoras Só faço hip-hop para mim, para os meus e cago admiradoras Só é minha recordeira, não quero uma cadeira Nem brincando já à minha beira, para esquecer na fleira Cada um faz o que lhe convém, cada um faz à sua maneira Membro que o pessoal não queira só que eu presente uma bandeira MC já acham-se incríveis, vençam em alvos níveis Eu dou-vos tanto valor, para mim é como se fossem invisíveis Vostas não são da nossa raça porque procuro uma desgraça Tua people fala à toa, vejam bem o que é uma farsa Baza, baza, vai para casa, casa É este o tipo de música que chamam de underground Isto é bem comercial e de fama e pop nacional Essas dicas que tu imitas, as pessoas que tu criticas O pessoal pós-verdadeiros, eu não curto de parasitas Dizes que és fiel à tua cena, a merda teu projeto Dizes que és underground, mas estás por cima do meu teto Essas dicas que tu imitas, as pessoas que tu criticas O pessoal pós-verdadeiros, eu não curto de parasitas Dizes que és fiel à tua cena, a merda teu projeto Dizes que és underground, mas estás por cima do meu teto MCs em Quardeira, que estão por cima do meu teto MCs no Algarve, que estão por cima do meu teto MCs em Lisboa, que estão por cima do meu teto MCs no Porto, que estão por cima do meu teto MCs em Madrid, que estão por cima do meu teto MCs em Barcelona, que estão por cima do meu teto MCs em Paris, que estão por cima do meu teto MCs em Lyon, que estão por cima do meu teto A MCs em Nova York estão por cima do meu teto A MCs em Hollywood estão por cima do meu teto A MCs em Miami estão por cima do meu teto Há milhões de MCs estão por cima do meu teto Nunca mais digo o contrário porque isso não está correto Porque isso não está correto